Para ajudar o país a elaborar novas políticas públicas de combate a drogas e implantar ações mais eficazes de atendimento aos usuários, uma pesquisa foi divulgada hoje. O estudo encomendado pelo Ministério da Justiça à Fundação Oswaldo Cruz traz dados inéditos. Revela, por exemplo, que a maioria das pessoas que usam crack tem, em média, 30 anos e querem se tratar. A reportagem é de Daniela Almeida. A pesquisa é inédita e revela que 35% das pessoas que consumiram drogas ilícitas em 2012 usaram crack. Foram ao todo cerca de 370 mil usuários. A maior parte está no Nordeste. Nas estatísticas, casos de dependência, como o de Érica, moradora de Brasília. Ela não suportou as dificuldades e se entregou ao vício, após ser abandonada pelo pai, ainda criança, e depois de ver a mãe morrer de câncer, enterrar dois irmãos e ainda ficar presa por sete anos. Hoje, aos 35, depois de passar fome e frio nas ruas, Érica quer reescrever a própria história. E a mudança já começou. Tenho buscado, tenho me aprofundado muito no tratamento. Faço cápsula do viário, desde quando eu cheguei aqui, que eu tive uma queda de cima do viaduto, foi o último dia que eu usei drogas. Estou limpa há sete meses. Cheguei aqui em Gatiano, saí andando. Quer dizer, Deus me tirou das trevas e o cápsula me ensinou a andar. A pesquisa mostra ainda que dos 370 mil usuários de crack, 80% usam drogas em lugares públicos e se declaram não brancos. 65% não têm empregos fixos e 60% são solteiros. 40% vivem nas ruas. Um outro dado revela que o tempo médio de uso do crack nas capitais é de oito anos. 10% das usuárias estavam grávidas no momento em que foram entrevistadas. Um outro ponto inédito revelado pela pesquisa é que os usuários consomem cerca de 16 pedras de crack por dia. Os consumidores de crack, na maioria, são adultos jovens com 30 anos em média. Cerca de 14% dos entrevistados, ou seja, 50 mil pessoas, têm menos de 18 anos. Nós estamos seguindo os passos que rigorosamente a realidade coloca diante de nós com acerto. Agora é necessário melhorar, é necessário integrar outros pontos de políticas do próprio governo federal, das políticas estaduais e municipais, seja em relação à política de mulheres, seja em relação a outras questões referentes à população que está em situação de vulnerabilidade social. Cerca de 80% dos usuários de crack e drogas similares entrevistados na pesquisa da Fiocruz querem tratamento para dependência química. E a assistência prestada por uma equipe multiprofissional pode ser encontrada em um centro de atenção psicossocial como este, da rodoviária de Brasília. Em todo o Brasil, existem cerca de 2 mil leitos especializados no atendimento de usuários de álcool e drogas. Mas apenas cerca de 6% deles disseram que procuraram atendimento nos CAPS. A meta é oferecer 10 mil vagas até 2014, para acolher gratuitamente usuários e dependentes de drogas em todo o Brasil. O país tem que cada vez mais ampliar a sua rede de oferta de serviços. Isso é importante, embora nós estamos falando muito do crack, outras drogas também nos preocupam bastante. Nós temos uma prevalência no país fortemente de álcool, de pessoas que vivem a dependência química em razão do álcool. E também outras drogas, a cocaína inalada é algo que nos preocupa. Existem também, dentro do programa crack, é possível vencer, outros tipos de assistência gratuita, que contam com recursos do governo, como as comunidades terapêuticas, o atendimento específico à população de rua e uma unidade móvel, específica para atender a população. Valdem Nilsson já procurou ajuda e agarra a oportunidade de abandonar de vez o crack. É uma segunda chance, né? É uma oportunidade que me deram e que eu vou abraçar de coração. Vem de mim, levante sua concedente e recomece andar. Esperança de vida que move outros dependentes. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, vai dando o ar.